Vamos acompanhar agora uma ação que está sendo feita para os trabalhadores dos distritos de Rio Preto. Eles podem se vacinar nos seguintes pontos. Acompanhe agora comigo na tela, olha só. Vamos lá. Hoje foi no Distrito Industrial Carlos de Arnaldo. Amanhã é no Parque Industrial Campo Verde, na quarta, no Distrito Ulisses Guimarães, na quinta, no mini distrito Adail Vetorazo e na sexta, na CEA GESP, todos os dias, das oito da manhã até o meio-dia. Atenção, trabalhadores dos distritos, é muito importante vocês ficarem atentos. A gente entende muitas vezes a correria, falta de informação, o pessoal não sabe onde vai ter que tomar, acaba deixando para a segunda prioridade a vacina e é importante para todos nós. Então, busque aí o posto mais próximo de vacinação para facilitar. Isso daí é muito importante. A consciência e a proteção. Todo mundo precisando trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, mas é importante você estar vivo para que isso aconteça. Então, tem que tomar a vacina, viu? Tchau.